Ai, 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 rapaziada, tranquilidade, não, e aí não, né, não é bem assim que se começa o vídeo Ó, cês tão ligado nessa vibezinha, cês gostaram dessa música, tô vendo que tem bastante comentário Cês falaram no comecinho do vídeo com a música do Travis Então hoje na hora vai começar diferente, vem comigo, vamos chamar naquele famoso Opa! Tudo bom com vocês? Aqui é o iShow, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E aí, mano, cê tá bem? Tá tranquilão? Mano, eu tô suave, tô um pouquinho indignado no dia de hoje, no caso, porque, ô, sério, velho Eu não tô entendendo o que tá acontecendo com o anão, exato Mano, simplesmente o cara, ele tá gamer, o cara virou gamer total, mano Essa quarentena, querendo ou não, faz a gente, o quê? Procurar alguma coisa ali pra fazer e tal, jogar alguma coisa Mas, mano, o anão, eu acho que ele tá querendo virar jogador profissional de off-it league O cara começou a jogar, rapaziada, e ele não para mais, mano É, é, eu juro pra vocês, o bagulho tá insano Tanto que eu até mostrei, eu fiz um take de madrugada, olha isso aí, rapaziada Você gravou isso? O cara mandou um filha da p... Foi o cara... Tá perdendo as partidas, irmão? O quê? Vai treinar agora? Tem que treinar, né? Esse cara tá viciado, mano... Se liga Vamos ver Mostra que seu treino tá valendo a pena, então Ah, vou fazer gol de primeira Vamos ver Se você não fizer o gol agora, não tá valendo É na unô ou no que eu tô falando, tá vendo? Vai, pode pá Vai conduzir a bola Conduzir isso? Quer que conduza a bola ou... Vai na parede, vai na parede Quer que vá na parede? Mas na parede eu tô testando ainda, mano Ó, ó Peraí Quase Peraí que na parede é difícil, cara Esse gol é de quê? O cara realmente não evoluiu nada, mano Ô, louco, caralho Mano, você tá tomando muito energético, velho Não, eu tô não Vai Faz o gol, então, vai, ó Leva pro outro ali Aquele ali mesmo, vai Faz mesmo Ó Vamos ver Se for analisar, tranquilo Sai tranquilo, mano Então toma Essa daí se debochou Não, essa daí suada Pois é, o cara simplesmente tava jogando de madrugada O cara tá tomando uns energéticos O cara tá focado nos games E no canal, tá ligado? Mas eu quero ver se ele tá desenvolvendo Se ele tá conseguindo jogar melhor Mano, vamos descobrir isso aí E é isso, mano Eu só queria falar uma coisa pra vocês Rapaziada Hoje é o último dia de abril Exatamente, mano Esse mês aconteceu muita coisa aqui no canal Se você não tá acompanhando Pode vir acompanhar aqui A gente grava um pouquinho da nossa vida, tá ligado? A nossa rotina E nessa quarentena até tá sendo bem engraçado Tô bem feliz gravando esses vídeos Vocês tão com a gente E eu sou infinitamente grato Mas a questão é que maio tá vindo Eu queria postar dois vídeos amanhã Eu não sei se vocês querem Aí vocês comentam Demorou? Se você quiser deixa o like pra eu saber Né? E se você curtiu o vídeo também E clica no botãozinho vermelho de inscrever-se, né, mano? É claro Você tem que estar sempre inscrito Pro YouTube mandar pra você E a gente tá lado a lado Mais do que nunca Nessa vida Neste canal Demorou? Agora eu vou descobrir o que cada um Tá fazendo aqui em casa E eu espero Porque eu realmente não fui no quarto do anão Antes de eu gravar Eu literalmente acabei de acordar Tava tirando um cochilinho Opa, meu mano E aí, Lu? Do nada Tranquilo? Fala, suave, filho? Tranquilão e calmo? É isso Já percebeu que nós temos um viciado em casa? Não Eu tô Chega aí Não, é, literalmente Vamos descobrir o que esse cara Mano Eu juro Eu acabei de falar no vídeo Eu não vim ver o que ele tava fazendo Ah, não Eu sabia Já fazendo isso Não, não é possível isso aqui, velho E aí? Mano O que eu vou falar pra esse cara? Ô, você dormiu, velho? Eu dormi isso aqui Tá ligado, né? Não, não, não Essa é a casa Ele é o primeiro a dormir E o primeiro a acordar É isso, piado Não Ô, irmão O que que tá acontecendo, velho? Não, não, não O cara não tá dando tempo de descansar Ele tá jogando vários jogos, Fla É Tem, é Tem que jogar, né? Tô querendo Você tá mais viciado no Fortnite No Rocket League, não é? Nos dois, filho Não, eu acho que é um pouquinho mais o Rocket League Se pá, mano Ele já tá conseguindo fazer uns gols da parede? Qual que tá sendo a situação? Ah, não sei, mano Tá meio crítica ainda, tá ligado? Entendi Mano, eu acho que ele passou quase 24 horas jogando no Rocket League Tá louco Mano, você faz ideia disso, velho Cara, ele não dorme mais, velho Pra que que eu fui mostrar esse jogo pro cara, mano? Inclusive, velho Vocês tão pedindo bastante uma revanche Esse aqui, ele tá me devendo, né, mano? Um xizinho no Rocket League Aí pensa Botar esses dois aqui contra mim Será que dá, fio? Vamos ver Vocês podem comentar aí, rapaziada Porque também pode ser um treino pra não isso, né, velho? É Tipo, ele que tá jogando bastante Eu dou umas aulas pra ele Vocês vão ver como que é a minha habilidade nesse jogo aí Que vocês tão ligados Aí eu quero ver, hein, mano Porque você tá ligado que, tipo assim Eu nunca vi o x1 dos dois Também tem essa É o Rocket League? Seria uma boa, hein? É o melhor em ter, velho Isso Vai amassar ele? Não Caraca Ô, não Vamos ver, vamos ver Quero ver esse x1 aí Eu achei que você ia falar que ia amassar ele Não, me engano Sendo bem, assim, humilde aqui, mano Entendi Tá, não Ele ganhou uma notícia hoje que ele tá humildão Ah, é, só quem sabe, sabe E não é nem envolvendo a morena Não, nem é Ó, não, mas aí Eu vou falar um bagulho pra você Não, que você me atrapalhou agora Eu vou falar um bagulho pra você Não toma gol, hein, mano Não é pra fazer feio ao vivo Ó, ó, vai pro gol, vai pro gol Tá treinando fortão Ó, quase querendo andar à parede Ei, Fla, ele tá dando uma aula de como se treinar, irmão Tá ligado aquela pessoa que tá motivada Quase fez o gol Tá, ele tá Ele tá dedicado Ele tá dedicado, mano Não tô entendendo o que tá acontecendo com o meu amigo, não, fio Fala, ó, toma Faz um gol aí pra gente, irmão Toma, tirou do cara Ó, essas bolas ele errava O cara tá começando a ser bom, velho Sim, ele tá evoluindo bastante Ele tá evoluindo, exatamente Ele não acertava a bola, tio Olha lá, vai fazer Hum, agora o cara defendeu Mas eu acho que O que é o problema? O time dele também é um batata, né? No caso, ele tá num x1, né, Fla Aí o cara foi tentar ser amigo e te ajudar, pai Deu pra ver que eu não entendo muito desse jeito, foi mal Mano, uma coisa que eu sei É que vocês já fizeram um x1 no Fortnite Ah, não, isso aí foi O x1 no Fortnite você simplesmente amassou, cara Não, ele é ruim O que é que tem a ver, primo? O cara falou e ele tomou uma na casa Não, não, não Ali eu tava fazendo graça pro vídeo Ali eu aposto o que você quiser Quanto que você quiser Por quê? Fá por bom Tá, deixa eu trocar lá no meu setup Você vai ver, tomar um pau Nossa, aí Se a desculpa hoje é setup Vamos ver qual que é a próxima Eu juro por que eu tô bem de você Eu juro por que eu tô bem de você Eu juro por que eu tô bem de você Eu juro por que eu tô bem de você Eu juro por que eu tô bem de você Não, não, sem maldade Não, a sua noção no Fortnite é base Acabou, acabou, acabou Acabou, acabou Agora ela brincou com você, irmão Não, o ganho de você É que ele fala muito Depois ele acaba perdendo Ah, descontrolou o cara Deixou ele pra volta Eu sei, não, a gente pode jogar Demorou, ó Então tem que sair aí, ó Esse pau, um x1zinho no Fortnite Sim No Fortnite, eu ganho Mas eu acho que o Rocket League é o perco pra ele Isso aí ficou uma incômoda Mano, o Rocket League é um jogo muito difícil Você acha? Muito Eu acho que é por isso que ele tá treinando forte, Tom Sério, é difícil Você ganhou? Ganhei Auuu CS Você é louco Já quase terminou o MD10, mano O cara terminou muito rápido, velho Um, a Grand Champion Será? O Patente Cessa aí Essa daí ia ser bizarra Inclusive, ó É, o meninão vai pegar um pratinho no CS Pelo que eu tô vendo Ó, para, nunca Será? Vai É, ele tá Mano, o cara tá dispondo Não, não faça de ouro dois Essa quarentena tá fazendo ele virar pro player em todo jogo Mas caralho O cara tá no CS, no Rocket League, no Fortnite O Fortnite Os três melhores jogos que tem, né Já começou a partida número dois Ela fez qualquer coisa Mano, imagina o anão Grand Champion Para quem não sabe, o Grand Champion é o último nível do jogo Imagina isso, velho Não quero ver, hein Nossa, mas aí vai uma caminhada Vai, uma caminhada Nossa, habilidade de um CS no Fortnite Nossa, aí a vida Vai ser o verdadeiro gamer Sem vida social Faz o gol, faz o gol Não, esse aí você não pode errar, não Se errar Não, não, Deus Caralho, eu brinquei, eu brinquei Não, não, não Preciso fazer essa cara de espantado Não, não, não Ai, caralho Nossa, mano Foi uma das piores cenas que eu já vi na minha vida Essa aqui agora O bichão tá focado nas MD10 Ganhou mais uma O bichão tá na Falta o quê? Falta duas pra terminar a MD10, hein Duas É, sério? Exatamente Tava na oitava Vai pegar um pratinho Vamos ver se vai evoluir O que que isso aqui? Olha o cara fazendo os drift, mano Ô, louco Eu não sabia disso É bom dar drift no meio da partida? Lógico, mano O shift ele é fundamental Até na hora que você tá voando, mano Sério? Sim Pra você fazer umas rodadinhas, tá vendo? Ah, cara Ah, não acredito que o cara não sabia disso Cara, descobriu isso agora, parça Tá perdendo, primo Esquece Aí, rabelou Ó, ó Rodando bonitinho Cara, esquece Vou logo e logo Para ele fazer isso Tá começando a carreira do game agora É assim, né? Vai comer Vai pra conduzir ela Aí chama na parede E depois você fica rodando Bonitão, ó Ó, ó Toma É isso É tudo que ele quer, mano Aprender tudo no jogo E focar agora, velho Faz um flip reset aí Como é que faz isso? Só joga na parede Vai, vai, vai Vê se eu conduz Quero ver se eu melhorou Aí, como é que eu acompanho ela? Isso que é foda Mas pode o que? Treina mais uns três meses Não, acho que também não é pra... Coitado, cara O cara passou dia e noite jogando O cara me fala Treina mais três meses Mas, ó É um bagulho que eu falo pra você Mano Essa TV aí, irmão Tá te limitando a ser game Amém Tá atrapalhando Isso aí tá atrapalhando fortão, velho Acho que se você jogar sem minuto Pode ser melhor Caraca, velho O cara força a amizade Mas pelo menos ele acabou de fazer um gol bonito Pena que não gravou O cara faz um gol bonito que ele não tá gravando É Não, agora foi uma bicuda que ele vai buscar Uh, travessão Tá vendo? Ele tá mais ousado Ele não fazia esses bagulho não De buscar no aparelho Ó Olha lá, ó É, você tá voando Tá ousado Já era, olha os aéreos Ó, ó, ó Ó, ó Toma, então Mandou lá pra Narnia Tá bom? Ó Aí alinhou Aí alinhou, filhão Aê Esses daí ele não fazia não, filhão Esses daí ele não fazia não, irmão Orgulho Tá melhorando Tá no caminho certo, parça Toca aí Continua assim, mano Continua assim Eu quero ver no mínimo um champion Quero ver saindo na conta dele É isso Relaxa, relaxa A gente tem um projeto A gente tem um projeto pra fazer atrás disso aí Vambora 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 Vambora, esquece É isso Fuga Ei, meu mano Suave, então Suavidade Fuga, Cs Ó o cara Agora o cara vai querer jogar um Cs Não Com essa cadeira nova aqui E o headset E o headset é mó bom Logo combinou com a cadeira Já era Você tá, mano Num quarto muito style Percebe Vermelho 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 O cara tá putaça Já era, mano É, filhão É o design, acabou Agora vai dar uma treinadinha no Cs É isso, meu mano Tamo junto Toca, meu amor Como que vamos, filhão É isso E aí, rapaziada Calma aí que tá com zoom A câmera do nada, tio Ó Se liga Deixa eu falar uma parada pra vocês Eu tô jogando na mente do cara Falando Mano, essa TV não dá, parça O que você tá fazendo com a TV? Por quê? O que ele não sabe, rapaziada É que o presente dele tá aqui Exatamente É isso aí É isso aí O presente dele O cara já tá com o presente comprado E ele nem sabe Ele já tá com Mano, o presente dele tá no meu carro, mano Já faz uns dois, três dias E eu tô ansioso pra dar esse presente logo Mas tem que fazer um sentido, né E agora eu joguei várias vezes na mente dele Mano, essa TV não dá Porque realmente, mano Jogar numa TV, rapaziada Pro cara que tá, mano, jogando todo dia Ele vai perceber uma diferença muito grande Quando ele tiver realmente um monitor gamer Mas enfim Acho que vocês já imaginam o que é, né Porque eu deixei censurado Mas vocês vão descobrir em breve E eu quero descobrir só a forma perfeita Que eu vou encaixar essa ideia Na hora de dar pra ele esse novo presente Entendeu? Quero ver certinho o que eu vou fazer O que eu vou tramar Qual que vai ser a minha ideia Mas vai dar tudo certo E alegrias estão por vir Literalmente maio vai começar Mano, eu tô ansioso pra esse mês, rapaziada Porque isso é louco, mano Eu tô realmente muito sonhador E os dias passando Me faz sentir que eu tô mais próximo deles Então é isso, rapaziada Espero que vocês vivam assim também Porque vocês não são diferentes da gente aqui, rapaziada A gente tá conquistando as coisas pouco a pouco E assim você também consegue, mano Basta você se encontrar Ser feliz Faz aquilo que você gosta E é isso Mas enfim, rapaziada Eu nesse vídeo vou ficando por aqui Tô falando mais baixinho agora Porque o gigante não pode ouvir, né, rapaziada Isso aí é uma surpresa Isso aí é um presente E ele não sabe ainda Mas é isso Ele vai saber em breve Por isso que eu falei nesse vídeo aqui Então não vai ter problema nenhum O importante é que eu, iShow Vou ficando por aqui Espero vocês neste canal Sete horas da noite e amanhã Vamos ajudar o gigante A melhorar, né Já que ele tá gostando muito de jogo De verdade Vamos fazer ele ter uma conduta melhor então, né Mas é isso, rapaziada Eu, iShow, vou indo nessa Aquele beijão, aquele abraço Até amanhã E falou É nóis, tamo junto Valeu Tchau 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 Tchau